E aí, falando tudo bem? Eu sou o Mara Ximena Veide e estamos aqui de volta com Art of War Global Conflict. Eu vou... Eu vou fechar aqui uma notificação e já bora continuar. Tô gravando isso aqui logo após de gravar o vídeo anterior. Então, não passou muitos segundos. É, ó, não ataquei todos os franco-tiradores da floresta. Mas tudo bem. E aí, deixa eu ver. Eu vou fazer aqui uns upgrades e já volto. Então, galera, eu fiz aqui as missões e fiz aqui a fábrica de aviões. Olha, eu acho legal essas imagens que eles colocam aqui. Ciclone, de corte de reconhecimento. De pironática, você pode produzir na fábrica de aviões nível 1. Mais eficaz com o trefontar e veículos de blindados médios. Eu não sei o que é médio, porque aqui no jogo só tem 3 veículos blindados. Eu vou fazer a próxima missão, que é cordilheira. E bora lá, galera. Já vai se inscrever no canal, deixando seu like. Se você é um amigo que gosta desse jogo, já compartilha o link do vídeo pra ele. Pede pra se inscrever também. E bora lá, gente. Meu Deus, que exército é esse? Quartal-general planejou a rota mais segura nas montanhas com base do trânsito de reconhecimento visual. Escola de transporte para nossas posições. Olha, isso é uma coluna. Ataque aéreo Senhor, doutor Camilos Camilhos, melhor nome Senhor, existe um protótipo de defesa aérea, móvel, tufão? Ah, eu já ouvi falar do tufão. Eles são capazes de atacar alvos aéreos enquanto estão em movimento. Mas tem na hora de estacionar, estacionar e eficiência duplica. Bem na hora, doutor, está na hora de testá-los. Nova missão, só vai para mais um transporte. O que é isso? Aterne para o modo de cerco, os barcos... Os barcos? Acho que tem algum erro na tradução que colocou barcos. Os veículos do tipo tufão aumentando a eficácia deles. Depois que o ataque for recheçado, não esqueça de retornar o modo marcha. Eu acho que eu já vi o tufão. Diferente do porco espinho, ele não ataca. Ele não ataca a unidade terrestre. Ele só ataca a unidades aéreas. É, eu tenho que seguir a coluna. E vocês vão mostrar o caminho que a coluna vai percorrer. Aqui eu fico perdido, o que que eu faço? Aqui, eu vou deixar a unidade atrás e na frente. Ó, parece que tem uma base adversária na frente. Então bora derrotar essa base. Parece que o guarda general nos transmite informações desatualizadas. Tem um posto avançado bastante fortificado ao nosso caminho. Tente desviar dele. Não tem destripodo avançado. Se o nosso trabalho precisou salvar o maior número de dispositivos de transporte. Aqui para o ponto de evacuação. Ah, eu vou destruir porque... Um posto é avançado. Ah não, eu tenho estufão aqui. O grupo aqui, o grupo 4. O grupo aqui. Vou tentar destruir o posto avançado. Deixa eu destruir aqui ele. O tanque jaguar. Que é um perigo, o tanque jaguar. Opa. Tem outro posto avançado aqui. E os transportes estão aqui na minha frente. Vou dar um ataque às unidades aqui que são mais perigosas para mim. Já vou atrever as unidades vindo para cá. Os telefones desses caras aqui vão ficar no mesmo grupo. Tem um aviso de ataque aéreo. Aonde? 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 É, aviso de um ataque aéreo. Nós fomos avisados. Nós fomos avisados de um ataque aéreo. Que é, estão atacando o transporte aqui atrás. Defende aí o transporte, gente. Vocês não estão vendo? Nosso objetivo é defender os transportes. Não atacar aéreo. Que os dois ali conseguiram. Então, bora. Então, retorne. Retorne. Aqui estão os presentes das unidades. Tem um aviso de ataque aéreo. Vou mandar o estufão para lá. 6-3. Tem que dividir em vários grupos. Seis caras vão vir para cá. Seis caras vão vir para lá. Destrói ali. Calma, calma. Todas as unidades vão vir. Aguardem um pouco, transportadores. Aguardem um pouco. Será que tem como fazer... Atrapalhar aqui? Será que tem como parar? As unidades nossas são mais rápidas. Nossa. Que bom que minhas unidades vieram mais rápido. Será que os estufões conseguem atacar outras unidades? Vou adonar que essas unidades avancem para cá. Que eu estou com medo do que pode vir. É. Não, os estufões não atacam outras unidades. Ou seja, coloque os estufões no meio de suas bases. Para quando o adversário utiliza aviões. Vou adonar esse fortaleza e fique parado. E vocês aí vão se mexer até... Aqui para defender. Ah, que bom que aquilo aqui é um beco. Não tem como meus adversários verem. Mas helicópteros podem passar. Nossa, achei que ia travar aqui. Que ia perder a gravação. Que ia travar. Olha. Isso aqui é uma base. É um posto avançado. Ou seja, isso aqui eu não ia tentar destruir. Mas isso aqui é um posto avançado. Destruir porque... Porque... Será que tem um ponto extra ou eu perco o ponto? Não. Mas eu vou ganhar todas as três estrelas. Porque eu defendi todos os transportes. O que é bom. Retorne as unidades aqui. É. Denima essa fase. Facinho, facinho. E agora eu vou gravar outro vídeo. Zerando essa fase. Olha. Como será que a pessoa criou esses transportadores? Vai ser muito bem feito esse jogo. Os transportes chegaram sim. Nós estamos prontos para iniciar o ataque ao porto. Bem, para atacar. A gente criou nos serviços de segurança. Encontrar os culpados que nos passaram essas informações falsas. Nossa. Então, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. Compartilhe o vídeo com os amigos que gostam desse jogo. E falou.